Fala galera, John Jones Bernardo mais uma vez com vocês aqui, para mostrar uma comparação eu estou com o meu Poco F3 de 6GB de RAM e 128GB de armazenamento, estou na versão 1.5-3668 do Aender SX2, a última versão lançada pelo Taurant, acredito que pode ser que não tenha mais nenhuma versão, essa seja a última diante do que aconteceu aí no cenário, o cara desistiu por causa do hate do pessoal que não entende que o emulador não tem que ser obrigado a funcionar em tudo, em qualquer batata, em qualquer celular, enfim, os caras querem rodar emulador em qualquer coisa, mas enfim, eu gosto muito dos jogos da série Harry Potter, principalmente os de mundo aberto, e tem dois aqui que funcionam melhor na versão TURN do que na versão normal, mesmo a última, eu vou mostrar, que é o The Half-Blood Prince, eu vou dar um load aqui, deixa eu só ver como está a minha configuração, ó, a configuração gráfica está como Vulkan, mas eu vou colocar o OpenGL para não crachar, porque esse game, ele tende a crachar, tá, na Vulkan, então eu vou dar um carregar aqui, o OpenGL fica desse jeito, e aí a gente tem que acabar indo para o modo software, e crachou, até no modo software, o jogo crachou, não funcionou, então eu vou voltar com vocês, e vou mostrar a versão do ALSX2, e a versão TURNIP, lembrando que a versão TURNIP só funciona basicamente em Snapdragon, eu acredito, eu acho, tá, não tenho certeza, eu vou dar um carregar aqui no Half-Blood Prince, mas eu vou mostrar a minha configuração, eu tenho essa opção aqui, eu uso TURNIP DRIVE, eu deixo ela ativada, e aí você coloca, é, dentro aqui do gráfico, Vulkan, tá, seleciona o Vulkan, no sistema eu estou deixando 100% e ainda coloca leve, só mexer nisso basicamente, e eu deixei ativo aqui, eu mostro a VPS, vamos dar uma carregada aqui na Half-Blood Prince, é, eu acho que é esse estado aqui que eu tenho que carregar, e vocês estão vendo aí, que tá funcionando muito melhor nessa versão, oh, deixa eu ver aqui galera, eu não vou travar aqui, mas eu peço aqui. Está funcionando muito melhor essa versão do que na na outra. Para quem gosta de um aeroporto... Usa então a seleção da Tarnic. Eu acho que vai ser muito mais prometido. É muito bom. 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 Você pode pegar o que você precisa de lá. Eu estou com mais linhas na tela. Essas linhas na tela ficaram esquisitas. Vamos tentar em 3. Continua com linhas na tela. Vamos voltar para 2. Vamos mudar... Tirar a Undercroft. Vamos botar normal. Não é isso. Então eu estou vendo que talvez a questão do gráfico não deu para corrigir. Deixe eu tirar o entrelaçamento. Não. A gente fica fazendo teste. Deixa eu botar automático. Deixa eu tirar o esticar. Vou botar 16. Não. Então infelizmente não dá para melhorar isso acho. Deixa eu botar 5 do dispositivo. Não. Também não dá. Se vocês souberem como eu tirar essa questão dessas linhas na tela. Eu não sei. Com sinceridade já tentei várias coisas aqui. Deixa eu tentar esse shader FX agora. Não. Tentar esse aqui. Não. Eu não vou ficar tentando direto aqui com vocês não. Porque é chato ver um vídeo assim. Ele estava com isso aqui ativado né. Na verdade eu vou tirar esse upscale. Deixa eu ver se eu consigo mudar alguma coisa. Precisão de mesclagem das texturas. Vou botar mínimo. Ih. Mínimo. Está muito mal. Precisão de mesclagem das texturas. Então eu vou botar médio. Vamos colocar alto. Vamos botar básico. Esse. Conversão de paleta GPU. Ajuda tá. Dizem que ajuda. Deixa eu mudar a resolução. Vou botar um X mesmo. É isso aí. É isso aí galera. É isso aí galera. Ótimo! Vamos adicionar algum disso! Vamos adicionar algum disso! Isso é ótimo! Esses são certos dias que eu poderia fazer alguma coisa com isso! Olha só! Bem-vindo! 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 Excelente! Bem-vindo! 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 Lá Bem-vindo! Bem-vindo! Vamos converter para a colonia de analiza Onde é é esse ? Oh, Harry, it's a first-year potion. Have you forgotten all your revision? Hmm. Oh, Harry. A hot little potion, this one. At least it is in the making of it. But be careful not to let things get too hot. But a hole in your cauldron can be expensive and painful. Oh! 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 Travou, travou, isso pode acontecer, mas acontece menos aqui, então eu vou carregar, por isso a importância da gente ficar salvando, tá galera, muito importante, inclusive eu acho que eu mudei alguma coisa aqui, que poderia interferir nisso, deixa eu tirar essa conversão, tirar isso aqui, e ver se melhora alguma coisa, eu tirei releitura de rádio, vou até aumentar a resolução dele, para 2x, não, eu só continuo dando problema, tem coisas que não resolve, tem coisas que resolve, eu vou até botar multithreader, deixei um x mesmo, não mexi em mais nada, basicamente, hashcast está ativo, vou botar em conversão de paleta GPU, tirar o renderização multithread que ele não está, vou tentar fazer alguma coisa aqui na carta, bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, é isso, deixa o joinha para fortalecer, não se esquece de inscrever no canal, por enquanto esse é o único modo que eu achei que funciona bem o Harry Potter e o Príncipe Mestiço, ou Half Half Blood Prince, qualquer coisa, se vocês tiverem uma noção de qual está pronto agora, é isso, só vocês passam para mim nos comentários, tamo junto, valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.